Mais uma etapa das obras de duplicação da ERS-118 na região metropolitana está prestes a começar. O governador José Ivo Sartori assinou o contrato com a empresa que ficará responsável pela duplicação e restauração do trecho entre os quilômetros 0 e 5 em Sapucaia do Sul. A conclusão do processo licitatório já está publicada no Diário Oficial do Estado. Para Sapucaia é muito importante porque Sapucaia está localizada as margens da ERS-118, da 448, da 116. Então é uma região privilegiada e faltava realmente a ERS-118 para que a coisa se consumasse. Porque geograficamente e logisticamente Sapucaia vai ficar entre essas rodovias e é um local atrativo para qualquer empreendimento. Então para nós é muito importante, para a comunidade e para todos da região ali. O investimento no trecho será de mais de 43 milhões de reais. A obra começa nesta sexta-feira e deve ser concluída em até um ano. A duplicação da ERS-118 já recebeu 82 milhões de reais desde o começo de 2015. O investimento previsto para 2018 é de 150 milhões de reais com recursos do Tesouro do Estado. Eu tenho certeza que se a gente não conseguir concluí-la em 2018, nos inícios de 2019 a conclusão será feita. Nada mais justo porque é uma região que cresce, é uma região que se desenvolve, tem uma densidade populacional muito grande. E o governo do Estado, através do governador Sartori, tem feito não só nessa região, mas em todo o Estado, obras que se esperavam e se esperam há décadas. O papel do DAER apenas é um instrumento do apoio que a gente tem recebido. O papel do DAER 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 O papel do DAER